Música Na última semana do ano legislativo, o PSDB lançou as bases da agenda que o partido quer implantar em 2014. Para um auditório lotado de lideranças, o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, criticou o rumo da política econômica e disse que é hora de o Brasil mudar. Quem também anda querendo mudar para o Brasil é o delator do esquema de espionagem americana Edward Snowden. Ele quer asilo no país e, em troca, promete novas informações que comprometam os Estados Unidos. Eu creio que o pedido de asilo não pode ser analisado em função da barganha proposta. O pedido de asilo deve ser analisado em função da nossa tradição, que é de conceder, e, neste caso, em função do interesse econômico do país nesse relacionamento com os Estados Unidos, que certamente será colocado em risco com a concessão do asilo. O senador também recebeu da secretária de Fazenda do Paraná pedido de empenho na aprovação de empréstimos para o Estado. Tratam-se de empréstimos que levam em conta a relação custo-benefício, empréstimo favorável, com taxas favoráveis, bom para o Estado. Então, neste caso, nós não temos nenhuma dificuldade em agilizar a aprovação no Senado. O debate mais importante da semana foi a votação do Plano Nacional de Educação relatado pelo senador Álvaro Dias na Comissão de Educação. O senador realizou sete audiências públicas, ouviu 35 representantes de todos os segmentos da educação e propôs 101 alterações. Depois, portanto, de ouvirmos inteligências, experiências, chegamos à elaboração de um texto que significou, sim, um avanço significativo na proposta até então discutida durante cerca de três anos a partir da Câmara dos Deputados e depois em duas comissões do Senado Federal. Mas o governo só aceitou 54 alterações propostas por Álvaro Dias, entre elas a manutenção do poder das APAES e a possibilidade de inclusão de alunos deficientes nas escolas regulares e também nas especiais. Mas a base aliada vetou um trecho considerado essencial, a responsabilização criminal dos gestores que não cumprirem as metas. E não basta o discurso, não basta a manifestação de vontade política, é preciso que se estabeleça normas efetivas que obriguem o cumprimento de todas as metas. Com maioria no plenário, o governo aprovou o seu próprio relatório. O que o governo descaracterizou exatamente naquilo que é essencial. O governo retira as questões referentes ao monitoramento, avaliação, fiscalização, prazos, responsabilidade educacional. Ou seja, ao invés de um plano para ser executado para valer, há uma longa carta de intenções. No balanço de 2013, Álvaro Dias considerou o julgamento do Mensalão o momento mais importante do ano. Para 2014, uma das prioridades, segundo ele, deve ser a rediscussão do Pacto Federativo. Olha, é um grande debate. No ano de eleição, nós temos que reescrever a história com a verdade. O debate das questões nacionais, a definição de rumos para o país e, sobretudo, o estabelecimento de novos parâmetros de relação entre as unidades federativas, municípios, estados e a União, exatamente em função desta crise financeira que assalta principalmente os estados e os municípios do país.